Muitas pessoas fazem regimes malucos para poder alcançar seu objetivo na balança. Ficam sem comer por horas, se alimentam pouco ou nem se alimentam, e com isso deixam o organismo debilitado. Ter uma boa alimentação e fazer exercícios ajudam a manter uma boa saúde e emagrecer. Mas, além de chás, existem também sopas que ajudam a emagrecer, e uma delas você confere aqui. Receita de sopa milagrosa. Uma cabeça e meia de cebola picada. Dois dentes de alho amassados. Uma colher de sopa de azeite. Dois ou três caldos de carne. Uma cenoura ralada. Um nabo picado. Meio repolho roxo picado. Duzentas gramas de vagem. Dois tomates picados. Duas folhas de couve picadas. Em uma panela, frite a cebola e o alho amassado no azeite. Após dourar, coloque o nabo, a cenoura, o repolho e a vagem. Depois, adicione os caldos de carne. Dê uma breve refogada e adicione um litro de água morna. Caso haja necessidade, acrescente mais temperos. Tampe a panela e deixe cozinhar por cerca de 20 minutos. Se houver necessidade, acrescente mais água. Logo após o cozimento dos alimentos, insira a couve e o tomate e deixe por pelo menos 10 minutos. Essa sopa contém todos os benefícios que o corpo necessita no dia a dia e tem baixa caloria, o que ajuda no emagrecimento. A dica é fazer essa dieta durante 7 dias por mês e com ela você poderá emagrecer até 1kg por dia, seguindo-a corretamente. Mas, tome cuidado com o efeito sanfona. Exercícios físicos e uma boa alimentação ajudam você a não ter esse problema. Tenha em mente que ela sozinha não irá fazer você perder peso. Isso depende exclusivamente de sua dedicação. bis ao próximo. . . . . . . . Tchau.